é um vídeo do moleque mais chato de São Paulo se você não me conhece para já se inscreve no canal porque todo dia tem vídeo no canal fechou rapaziada eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá aqui tá fortalecendo no canal tá ligado no canal tá crescendo aos poucos e isso só vai motivar a continuar com o meu sonho você falou isso pai porque mano não sei apenas uma mão tem apenas um só crescer no canal e fazer acontecer tá ligado e se você tem um sonho você tem que correr atrás tá ligado e nunca desistir porque um dia vai chegar o dia baseado agora são 11 e meia da noite olha aqui em cima aqui ó 11 e meia eu estou gravando o vídeo tá ligado hoje eu vou gravar um react tá ligado do MC Cadô e MC Canilto Drake tá ligado o nome da música é revolucionário fechou vamos pro som pai sem ideia e mais tá começando hein é o WN no beat aposentei o havaiano eu vou de 12 mola e as bebê que falava mal hoje vai ter que ouvir que nós tá revolucionando tá contando as notas nós tá pra tá o fiapo pronto pra expliqui e a caixara que eu passava e cê não dava bola hoje virou a tal da diaba que cê quer subir ae bebê não liga não tô ocupado agora com a patricinha andar na dona lá do morumbi mas nós não cai em golpe então não mete o lock da minha parte é forte forte pra quem for me ouvir nós não conta com a sorte é que a fé tá mais forte em calcada é só no pote se tenta subir ae nós não mete o lock nós não cai em golpe da minha parte forte forte pra quem for me ouvir nós não conta com a sorte é que a fé tá mais forte em calcada é só no pote se tenta subir Abre espaço, a tropa tá passando, é os drac revolucionário Assim pique bom jogador, nós vai triplar Tudo e todos que vier obstruir Assim como um bom sonhador, eu vou lutar Pois bem, só bem pra quem não para e busca evoluir Assim como um bom cantor, irei cantar Parar os males, afastar e repelir Assim como quem crê em Deus, eu vou orar Pois onde ele é, o chão piso sem medo de cair Em estilo perseverante, vou brotar Falando a boca de quem me chamava de ruim Mundo ao girou e o que era só escassez brava Se transformou em uma jornada de luxo e din-din Persistente sempre estive na batalha Até mesmo quando as lágrimas vem atingir Por isso Deus abençoou e nós agagalhada Pois optei por virar o jogo e não por desistir Abre espaço A tropa tá passando é o track revolucionário Abre espaço A tropa tá passando é o track revolucionário Abre espaço A tropa tá passando é o track revolucionário Abre espaço A tropa tá passando é o track revolucionário LWN no beat Se você gostou, deixa o like Ativa o sininho E tamo junto Até a próxima LWN no beat